Com a toada que nesta noite está sendo julgada no item toada, letra e música. Davi Assayag vai concorrer com a toada Romaria das Águas. No item toada, letra e música. Vamos acompanhar com emoção, com emoção, nessa bonita homenagem do garantido a São Pedro. Davi Assayag! Toada de Ciro Cabral, Romaria das Águas. Davi, de joelhos. Segundo. A fé e a devoção dos garantidos. Garantido, conclama os pescadores, pra grande profissão, são devotos do santo protetor. De qualquer embarcação, neste gesto de fé de puro amor. Vou alegar da devoção, vou pedir a fartura em Piracema e seguir-me em oração. No silêncio da mata escura noite, com vivi com a solidão, pulo no ar e nos olhos da serpente. Que desliza no larão, protege-me, ó meu santo pericente. Que suplico em procissão, acendendo a chama dessa vela, no calor do coração. Vai, 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 vai. Remarca a boca no romeiro de um solfeiro, que o sol a vermelho e a concheiro. Percura nas águas do mil mar. Vai, 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 vai. Regra teu perco e canta agradecido, o funk dos giros é garantido, milagre e a arte vem mostrar. E aí você canta com o Davi, acompanha a letra. E aí você canta com o Davi, acompanha a letra. E aí você canta com o Davi, acompanha a letra. Vai, vai, reza teu texto e canta agradecido. O banque dos giros é garantido. E aí você canta com o Davi, acompanha a emoção, o choro. Só no Goi tem isso. Só em Parintins essa emoção, essa vibração. Aplausos para o nosso levantador e a nossa atuada. Coisa linda, linda, linda. Davi Assayag no item e melhor atuada, letra e música do festival. E a vaquerada continua a festa. Alô, galera vermelho e branco.